Bom dia, que bom ter você aqui comigo para a leitura da Sagrada Escritura e da Bíblia. Hoje, segundo dia, vendo o livro de Bevítico, começaremos a partir do capítulo 5. Então, sem mais demoras, vamos para a leitura deste capítulo. Tanto o capítulo 5, quanto o 6, quanto o 7, não tem notas, então vamos ver na sequência. Só informando quando mudar de capítulo. 5. Se alguém, chamado como testemunha, após ter ouvido a adjuração do juiz, peca por não declarar o que viu ou o que soube, levará o peso de sua falta. Se alguém tocar por inadvertencia uma coisa impura, como o cadáver de um animal impuro, de uma fera ou de um réptil impuro, ficará manchado e culpado. Da mesma forma, se for por descuido, tocar uma imundície humana qualquer, e logo se der conta disso, será réu de culpa. Se alguém, por descuido ou irreflexão, jurar fazer qualquer coisa de bem ou de mal, logo que se der conta disso, será culpado, qualquer que seja o juramento inconsiderado. Aquele, pois, que for culpado de uma dessas coisas, confessará o pecado que tiver cometido. Apresentará ao Senhor, em expiação pelo pecado cometido, uma fêmea de seu rebanho miúdo, uma ovelha ou uma cabra em sacrifício pelo pecado. E o sacerdote fará por ele a expiação do seu pecado. Se não houver meio de se obter uma ovelha ou uma cabra, oferecerá ao Senhor, em expiação pelo seu pecado, duas rolas ou dois pombinhos, um em sacrifício pelo pecado e outro em holocausto. Ele os levará ao sacerdote, que oferecerá primeiro a vítima pelo pecado, quebrando a cabeça perto da nuca, sem desprendê-la. Aspergerá a parede do altar com o sangue da vítima pelo pecado e o resto do sangue será aspergido no pé do altar. Este é um sacrifício pelo pecado. Fará de outra ave um holocausto segundo os ritos. É assim que o sacerdote fará que esse homem a expiação dos pecados que ele cometeu, e ele será perdoado. Se não houver meio de se encontrarem duas rolas ou dois pombinhos, trará como oferta pelo pecado cometido o décimo de um efa, de flor de farinha, em sacrifício pelo pecado. Não me deitará azeite nem me porá incenso, porque é um sacrifício pelo pecado. Trará ao sacerdote, que deve tomar um punhado como memorial e queimará sobre o altar, entre os sacrifícios feitos pelo fogo ao Senhor. É um sacrifício pelo pecado. É assim que o sacerdote fará a expiação pelos pecados cometidos por um homem em uma dessas coisas, e ele será perdoado. O que sobrar será do sacerdote, como na oblação. O Senhor disse a Moisés, Se alguém cometer involuntariamente uma infidelidade, retendo ofertas consagradas ao Senhor, oferecerá ao Senhor, em sacrifício de reparação, um carneiro sem defeito, tomado do rebanho, segundo a tua avaliação em ciclo de prata, conforme o ciclo do santuário. Este é um sacrifício de reparação. Restituirá o que tirou do santuário, com um quinto a mais, que entregará ao sacerdote. O sacerdote fará a expiação por este homem como carneiro oferecido em sacrifício de reparação, e o pecado lhe será perdoado. Se alguém pecar, fazendo sem se der conta uma ação proibida por um mandamento do Senhor, será culpado e deverá arcar com a falta. Levará ao sacerdote, em sacrifício de reparação, um carneiro sem defeito, tomado do rebanho, segundo sua avaliação. O sacerdote fará por ele a expiação da falta, cometida por uma inadvertência, inconscientemente, e ele será perdoado. Este é um sacrifício de reparação, porque este homem era certamente culpado diante do Senhor. O Senhor disse a Moisés, se alguém pecar e cometer uma infidelidade contra o Senhor, negando ter recebido de seu próximo um depósito ou um penhor, recusando restituir uma coisa roubada ou extorquida, ou um objeto perdido que encontrou, e jurando falso a respeito de uma das coisas com que se pode pecar, se vem assim a pecar e tornar-se culpado, restituirá o objeto roubado ou extorquido, o depósito confiado, ou toda a coisa que tenha sido objeto de juramento falso. Restituirá integralmente esse objeto ao seu proprietário, ajuntando um quinto de seu valor, no mesmo dia em que oferecer o sacrifício da reparação. Vivará o sacerdote para o sacrifício de reparação ao Senhor, um carneiro sem defeito, tomado do rebanho, segundo a tua avaliação. O sacerdote fará por ele uma expiação diante do Senhor, e ele será perdoado, seja qual for a falta que tenha o tornado culpado. Capítulo 6 O Senhor disse a Moisés, Eis as ordenações que dará a Arão e a seus filhos. Essa é a lei do holocausto. O holocausto ficará na vareira do altar toda noite até pela manhã, e se conservará ali aceso o fogo do altar. O sacerdote, revestido de túnica de linho e com os calções de linho no corpo, tirará a cinza do fogo que houver consumido o holocausto sobre o altar e o porá ao lado. Deixará suas vestes e porá outras para levar a cinza para fora do acampamento, a um lugar limpo. O fogo deverá ser alimentado no altar, sem jamais se apagar. O sacerdote neve acenderá a lenha todas as manhãs. Disporá sobre ele o holocausto, e sobre ele queimará a gordura dos sacrifícios pacíficos. O fogo se conservará perpetuamente aceso no altar, sem jamais se apagar. Eis a lei da oblação. Os filhos de Arão a apresentarão ao Senhor diante do altar. Tomará dela um punhado de flor de farinha com azeite, e todo o incenso que está por cima, e queimarão sobre o altar como memorial, em oferta de agradável odor ao Senhor. A Arão e seus filhos comerão o que sobrar da obração, e o comerão sem fermento, em um lugar santo, a saber, no atrio da tenda de reunião. Não será cozido com fermento. Essa é a parte que me tenho dado das ofertas que me são feitas, consumidas pelo fogo. Essa é uma coisa santíssima, como o sacrifício pelo pecado e o sacrifício de reparação. Todo varão entre os filhos de Arão comerá dela. Essa é uma lei perpétua. No tocante às partes destinadas a vossos descendentes, das ofertas feitas pelo fogo ao Senhor, todo aquele que tocar essas coisas será santo. O Senhor disse a Moisés, Eis a oferta que a Arão e seus filhos farão ao Senhor, no dia em que receberem a unção. Um décimo de efa de flor de farinha em obração perpétua, metade pela manhã e metade à tarde. Será preparada na assadeira com óleo. Tu a trarás quando estiver misturada, e oferecerás aos pedaços fritos da oferta dividida, em agradável dor ao Senhor. O filho do sacerdote, que lhe suceder, e receber a unção, fará também essa obração. Essa é uma lei perpétua diante do Senhor. A obração será consumida inteiramente. Toda a oferta de um sacerdote será consumida integralmente, e dela não se comerá nada. O Senhor disse a Moisés, Diz o seguinte a Arão e seus filhos, Eis a lei do sacrifício pelo pecado. A vítima do sacrifício pelo pecado será imolada diante do Senhor, no lugar onde se mola a vítima do holocausto. Essa é uma coisa santíssima. O sacerdote que oferecerá a vítima do sacrifício pelo pecado, a comerá em um lugar santo, a saber, no átrio da tenda de reunião. Todo aquele que tocar a sua carne será santo, e se salpicar do seu sangue sobre sua veste, tu a lavarás em um lugar santo. O vaso de barro em que se cozer a vítima será quebrado, mas, se o vaso for de bronze, será esfregado e lavado com água. Todo varão entre os sacerdotes comerá dela. Essa é uma coisa santíssima. A vítima, porém, imolada pelo pecado, cujo sangue se leva à tenda de reunião, para se fazer a expiação no santuário, não será de forma alguma comida, mas queimada no fogo. Capítulo 7 Eis a lei do sacrifício da reparação. Essa é uma coisa santíssima. A vítima do sacrifício de reparação será imolada no lugar onde se imola o holocausto, e se derramará o seu sangue em toda a volta do altar. Deva se oferecerá toda a gordura, a cauda, a gordura que envolve as entranhas, os dois rins com a gordura que se os recobre na região lombar, e a pele que recobre o fígado, a qual será desprendida de junto dos rins. O sacerdote os queimará sobre o altar, em sacrifício pelo fogo ao Senhor. Este é um sacrifício de reparação. Todo varão entre os sacerdotes comerá dela em um lugar santo. Essa é uma coisa santíssima. O sacrifício de reparação será feito exatamente como sacrifício pelo pecado. Será uma só lei para os dois. A vítima pertencerá ao sacerdote que faz a expiação. O sacerdote que oferecer o holocausto por alguém terá a pele da vítima oferecida. Toda obração cozida no forno, na cassarola ou na assadeira será do sacerdote que a tiver oferecido. Toda obração amassada com óleo ou seca pertencerá aos filhos de Arão, sem distinção. Eis a lei do sacrifício pacífico que se oferece ao Senhor. Se a oferta for em ação de graças, serão oferecidas como a vítima de ação de graça, bolos sem fermento, amassados com óleo, bolachas sem fermento untadas de óleo, e farinha frita em forma de bolos assados com óleo. Serão oferecidos também bolos fermentados com a obração do sacrifício pacífico oferecido em ação de graças. Será apresentado um pedaço de cada um dessas ofertas em obração reservada para o Senhor. Ela será para o sacerdote que tiver derramado o sangue da vítima pacífica. A carne da vítima de ação de graça oferecida em sacrifício pacífico será comida no dia da obração. Não se deixará nada para o dia seguinte. Se a vítima for oferecida por voto ou como por oferta voluntária, deverá ser comida no dia da obração. O que sobrar poderá ser comido no dia seguinte. O que restar ainda da carne da vítima no terceiro dia deverá ser queimado. Se alguém comer da carne de seu sacrifício pacífico no terceiro dia, esse sacrifício não deverá ser aceito. Ele não me será levado em conta e essa será uma coisa abominável. A quem deve tiver comido, levará o peso de sua falta. A carne que tiver tocado alguma coisa impura deverá ser comida. Será queimada? Não deverá ser comida. Será queimada no fogo? Todo homem puro poderá comer da carne do sacrifício pacífico. Mas aquele que a comer em estado de impureza será cortado do seu povo. Quem tocar alguma coisa impura, imundícia humana ou animal impuro ou qualquer outro objeto abominável e comer em seguida da carne do sacrifício pacífico permanece pertencente ao Senhor, será cortado de seu povo. O Senhor disse a Moisés, O Senhor disse a Moisés, Dizes isto a israelitas, Não comereis gordura de boi, de ovelha ou de cabra. A gordura de um animal morto ou de vacerado por uma fera selvagem poderá servir a qualquer outro uso, mas não comereis dela. Todo aquele que comer da gordura de animais Oferecidos ao Senhor em sacrifício feito pelo fogo será cortado de seu povo. Onde quer que habiteis, não comereis sangue nem de ave nem de animais. Todo aquele que comer qualquer espécie de sangue será eliminado de seu povo. O Senhor disse a Moisés, Dize isso aos israelitas, Aquele que oferecer ao Senhor uma vítima pacífica levará ao Senhor a oferta tirada do dito sacrifício e trará em suas mãos o que deve ser oferecido pelo fogo ao Senhor, a gordura com o peito, para agitá-la como oferta diante do Senhor. O sacerdote queimará a gordura no altar e o peito será para Arão e seus filhos. Darei também ao sacerdote a coxa direita como oferta tomada dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dentre os filhos de Arão que oferecer o sangue e a gordura dos sacrifícios pacíficos, esse terá sua porção à coxa direita. Eu tomei com efeito dos sacrifícios pacíficos dos israelitas o peito que se deve aditar diante de mim e a coxa que se deve pôr à parte e os dou ao sacerdote Arão e seus filhos como direito perpétuo que tem sobre os israelitas. Essa é a parte que tocará a Arão e seus filhos, tendo sacrifícios pelo fogo ao Senhor, partindo do dia em que forem oferecidos como sacerdotes a serviço do Senhor. Foi o que o Senhor ordenou aos israelitas que dessem aos sacerdotes desde o dia de sua unção. É o direito perpétuo que tem para todos os seus descendentes. Tal é a lei do holocausto, da obração, do sacrifício pelo pecado, do sacrifício de reparação e de empossamento e do sacrifício pacífico. O Senhor deu a Moisés no monte Sinai, no dia em que prescreveu aos israelitas apresentarem suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Finalizamos a veitura de hoje. Agradeço você que me acompanhou. Convido para a veitura de amanhã, a partir do capítulo 8. Fiquem com Deus, tenham um dia abençoado e até o próximo vídeo.